Senhoras e senhores, olha isso aqui, o cliente nosso comprou um kit completo desse amortecedor Iron Man, não conheço ele, certo? Opa, mas o bicho, vamos pegar esse que tá fora da casa aqui já? Vamos pegar esse aqui, olha só, Iron Man 4x4, olha que bagualado, olha aí Já ouvi falar, vocês mesmos aí, já ouvi falar desse amortecedor no canal, né? Já ouvi falar dele, é a primeira vez que eu vou fazer a instalação desse amortecedor, dessa kit Iron Man aqui Vocês tão vendo como é que ele tem uma falha, quando eu abrar, eu tô pressionando, vocês tão vendo? Que tem um momento que ele tem um tipo de uma falha, por isso que é bom fazer o, é bom não, obrigatório, fazer o escorvamento Olha lá, viram ela ali, eu vou abaixar, olha lá, olha ela lá, olha, tá vendo isso aqui? Fazer o escorvamento do amortecedor, que é justamente sangrar ele aqui, olha Amortecedor Sensacional, hein? Bonito, pelo menos ele é, bonito ele é Ó, tá diminuindo Vai fazer esse negócio aqui com a mão só aqui, filmando, tá brabo, hein? Eu vou deixar aqui, deixa eu subir essa última vez aqui E vamos fazer Deixa eu ver o manual de instruções aqui Ah lá, tá diminuindo cada vez mais aquela, aquele intervalo ali Vamos lá Mola dianteira, ah, as molas também Um kit completo, quatro amortecedor, quatro molas e olha isso aqui Olha isso aqui, olha que mola Style, rapaz Sensacional, hein? Até parece um negócio de brinquedo, né? Esse verdão aí, olha aí Olha isso Mola Amortecedor Os adesivos tradicionais de Brinde Eu quero achar o manual de instruções Do amortecedor aqui Bom, o dianteiro tá ali, vamos ler o manual de instrução aqui Esse amortecedor é imprescindível Que você leia o manual de instruções A caminete que vai receber ele é essa aqui, ó A caminete é tona style, certo? Tem umas rodonas esportivas Olha só E vai receber esse amortecedor Vamos ler o manual de instrução do Ironman Não com esse amortecedor, não tô falando que é bom Se você colocar porque veio aqui E não gostar, o problema é seu, o lombo é seu Ih, tá em inglês Instalacion and Query Guidelines Vou ter que usar toda a minha capacidade técnica aqui Vamos lá Minha capacidade poligrosa Deixa eu ver aqui Thank you For size de Ironman 4 Absorve Obrigado por você comprar Os quatro Os amortecedores 4x4 Ironman Esse guia é pra você entender Como a performance de produto Segurança e providência Que você tem que tomar No uso da instalação E E na estrada Algo do tipo Claro, eu não falo inglês, tá gente? Eu arranho Com performance diferenciada Prioridade de instalação Prioridades Checagem de prioridade na instalação Vamos lá Primeiro Cheque o amortecedor Ironman Gas Absorve Vamos lá Rapaz, esse manualzinho aqui Tem que ser em português, não tinha não? Ah Manual das buchas Pelo menos Aqui, ó Manual de instalação das buchas É importante, ó Tem um modelo com Rosca embaixo, né? Não é o caso aqui Esse modelo É o normal Realmente, senhoras e senhores Manual em inglês Estrutura E Vamos lá Não Manual em inglês Aqui, pisou na bola Vamos ver se tem um manual em português Que faz Eu vou ligar lá Vamos no site Tem um site aqui, ó E é ponto com AeroMain 4x4 Conto, ponto com Vamos entrar em contato Aqui com o pessoal Aqui Pra gente ver O manual de instruções Aqui desse amortecedor Certo? É imprescindível Você ler o manual de instrução De um amortecedor É imprescindível, senhoras e senhores Tem que ser feito Tranquilo? Ó Essa peça que chegou Quebrada assim, ó As buchas novas Arruela nova Tranquilo Vamos ver com eles Como é que é a montagem Se tem alguma 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 Macete Algum macete Algum detalhe Que tem que ser Checado Certo? E a gente vai Se informar pra vocês Durante esse vídeo aqui Será que essa mola Aqui Só a mola Colocar na Traseira Da SW4 Será que Pararia Da pancada Colocar uma mola Dessa aqui Só na traseira Será? O que vocês acham De a gente fazer um teste? Mas vamos lá Deixa eu Providenciar Esse manual Ver se a gente tem E aí A gente continua O vídeo Show de bola Esse vídeo aí? Puxa a vinheta Senhores e senhores Saudações Não vai não Ele não vai não Seu canal De caminete Gracia Assista o vídeo E fique fã Sem o seu canal Número 1 Senhores e senhores Instalação Desses avançadores Iron Man E Houston You have a problem Houston We have a problem Houston You have a problem Tá aqui Ele mesmo Milionário Garrado na orelha E olha isso aqui Essa mola É muita pressão Muita pressão Milionário colocou Esse saca mola Aqui Esse colinor de mola Ele não aguentou A pressão E encolhedor de mola A gente tem alguns Aqui Olha gente Essa bagunça aqui Vai sair daqui Já está sendo Construído o armário Olha o tanto Sacador de mola Aqui Olha o que é Sacador de mola Aqui De todo tamanho De todo jeito E até agora Vamos ver Se a gente consegue Um Que consiga Encolher essa mola Que não pegue aqui Olha lá Olha Então a gente Precisa Achar um jeito Achar um jeito Aqui De colher Essa mola Os mais simples Essa mola É dura demais Seu senhor Eu acho Que essa mola Aqui Não sei O preço dela Eu acho Que ela consegue Tirar a pancada Da traseira Da SW4 Quase certeza Vamos Temos Temos um desafio Aqui Eu pensei Uma das coisas Que a gente pensou Aqui agora Tirar fora Essa arruela Daqui Do guardapó E colocar O guardapó Primeiro Coloca a mola E depois Coloca a arruela Entendeu Mas não dá Também Porque ele Ele é soldado No guardapó Ele é soldado No guardapó Então seus senhores Houston In heaven Problem Bellissimo Poblet Temos um grande Problema aqui Seus senhores Encaixado Ligamos no número Que está na nota Ali Ninguém está atendendo Para dar um Um suporte técnico Para a gente Para ver alguma Algum macete Alguma coisa Para montar isso aqui Olha o almocedor interessante Ele tem um retentor Aqui Tem um tipo De um retentor Aqui Bem interessante Esse sistema Aqui Sabemos Mas Mas É isso aí Certo A gente tira Os almocedores Originals Do veículo Lava Né E Como fosse É uma troca De almocedor É uma troca De almocedor Não é uma substância É uma troca Tira os originais Vamos instalar Esses Ironman Aí São melhores São bons São ruins Não sei Vamos subir agora Mas Temos que Dar um jeito Ali De encolher Essa mola O milionário Está ali Querendo encolher A mola Beleza Essas coisas A gente peça Performance Que a gente Tem que Surpreender Agora Vamos tentar Algum daquele saco Ali Ver se tem A força De encolher A mola Tranquilo Senhoras e senhores Pensa Numa Num desafio Botar essas molas No lugar Para aí Vocês colocaram Dois sacas Milionário Como é que foi Dois Dois sacas Pegou dois sacas Um segura De um lado Segura do outro Coloca a mola Encolhe Amarra Mexe para lá Mexe para cá Rapaz Pensa Numa No desafio Senhoras e senhores E aqui Um já foi Olha lá Um já está no lugar E aqui Vamos montando Outro ali Agora Rapaz Foi Tenso Intenso Como diz Olha lá Você tem que ir colocando Mas vamos agarrar Na orelha Isso aí Vamos deixar Isso aí Agarrado Na orelha Senhoras e senhores Antes de mais nada Deixa eu dar Uma palavra Pastoral Aqui para vocês Eu não estou falando Que esse amostridor Iron Man É ruim Nem é bom Eu estou falando Que o pessoal Já comentou dele Aí Nos comentários E tal O modelo de performance O cliente comprou Um kit completasso E estamos instalando Beleza Você não vai comprar E não E quebrar Até eu comprei E coloquei Quebrou Então O louco É seu Eu estou mostrando A novidade Aqui Primeira vez Esse Iron Man Conosco aqui A gente já botou Offshops Pilstein Fox E agora Iron Man Tranquilo Fique claro isso Segundo Eu não gostei Já Não gostei Não estou falando Que é ruim Eu estou falando Que eu não gostei Por que Não vem completo O motorcedor Simples assim O traseiro Não vem com Ela Nem bucha Nem a porca E a porca É uma rosca Daquelas bem especial Que não tem aqui Já falamos Na casa de peça Não tem aqui na oficina Não tem aqui perto Vocês vão lá no centro Ver lá Uma ferragista Lá Que é maior Para ver se vai ter Essa porca Lá Se não tiver Como é que faz Vocês viram a dificuldade Para a gente instalar Os dianteiros Certo E ó Olha lá Aquele detalhe O parafuso Inferior Solto Ele será Apertado Lá Na rampa Do alinhamento Tranquilo Olha lá Certo Então pronto Aí os traseiros A gente tirou Fora aqui A mola traseira Está aí Estamos colocando Essa mola verde Style Para caramba Não sei se é boa Netão Você repede mais Beleza Eu sei que Às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Vocês vão perguntar Para mim No comentário Netão É bom Você recomenda É ruim Quanto que é Eu não vendo Não sei quem vende Vou estar lá na primeira vez Repetindo Queria mostrar para vocês Esse serviço aqui Certo Vamos lá A mola ok Está no lugar Encaixou certinho Netão Está tão suja Netão Pois é Mas a nossa parte Aqui do balanceamento Lavou a roda Para balancear Está vendo ali Lava a roda Para balancear E aí O amortecedor Veio na caixa Sem porca Sem ruela Sem nada Olha lá Está vendo Olha aí Tem nada Aí Olha a diferença Aqui Netão Usa A porca original Olha a grossura A espessura Da agulha Do original Para o outro Está vendo A diferença Eu vou tirar Vou tirar essa porca Original Aqui Olha a porca Nem entra Nem passa Nem passa em cima Está vendo Pessoal da Ironman Ô vendedores do Brasil Cara Tem que mandar Completo Tem que mandar O kit completo Ajuda nós aí Me ajuda aí As buchas As arruelas E a porca Ou avisar Para o cliente Que não vem Tranquilo Aí Já foi escorvado Já foi feito O escorvamento Olha lá Lembra Que estava Aquela folga Aqui Então Você tem que fazer O escorvamento Do amortecedor Toda vez Que vai Instalar o amortecedor Esse aqui Deveu certinho Eu estou com a mão Aqui Com a mão só Gravando com a mão E abaixando Com a outra Amortecedor De performance Ainda bem Que eu estou em forma Olha lá Em forma De barril Olha lá Ironman 4x4 Senhor e senhores É Vamos ver Vamos ver A durabilidade dele Agora Certo Vamos ver Essa durabilidade dele Até essa amortecedor Traseira Aqui Eu aconselho Montar ele Do chão Fazer o aperto Desse parafuso Inferior Também no chão Esse amortecedor De performance Faz a instalação E monta no chão Acaba de dar o aperto No chão Na posição de rodagem Tranquilo Olha lá Gostaram do resultado Visual Se bem que Acho que vai ser Bem difícil Ou vai dar para ver Não sei Vamos ver Depois de pronto A gente vai ver Isso aí Certo Senhor e senhores Então vamos lá Ironman Eu vou ver Quanto que é A gente parra de molas Talvez eu ponha Essa mola na trovada Que vocês acham Então sim Então coloca Vamos testar Vocês gostam né Certamente que sim Olha senhores Conseguimos Uma porca Tranquilo aqui Foi até A gente se assustou Porque a gente foi ali Na nossa casa De porca aqui perto Não tinha nenhuma porca de serviço Aqui Mas conseguimos Essa aqui Colocar uma bucha de pneu Aqui A gente tira o suporte junto Foi lavado Tá vendo Esse suporte aqui É preso lá No chassi Se você tira o suporte Que é bem mais fácil De você Soltar essa porca De cima aqui Tá vendo Soltar por aqui E deixar as que lá Não é Não O procedimento correto é esse Você tira o suporte Pra fazer a troca Rapaz Mas essa SW4 Ficou agressiva Olha a altura dela Senhoras e senhores Ficou parecendo Um Um Bigfoot Não ficou E adesivaram O teto dela Algumas pessoas fazem isso Na branca Adesiva o teto ali Fica parecendo A máscara dos olhos Não fica Parecendo a máscara dos olhos Fica ou não fica Será Então é isso Senhores Tá aqui Após a instalação Da suspensão especial Como essa aí Olha a altura Que a caminete ficou Obviamente Que precisamos Fazer o alinhamento Isso que estamos fazendo E vai Aquela dica De um milhão De dólares O amortecedor Inferior O parafuso Inferior Vai ser Vai ser apertado Aqui agora Por ele mesmo Pequeno Samurai E vai ser apertado Amortecedor O parafuso Amortecedor Inferior Aqui Tranquilo Eu tava pensando Aqui Essas bolas Aqui Subiram Suspensão Né Ergueiram Suspensão Será Que existe Uma mola Pra pôr na traseira Que mantém A originalidade Usando Amortecedor Usando O amortecedor Original Pra colocar Uma mola Só Pra parar A pancada Será que existe Essa opção Vamos ver Vamos tentar Encontrar Com esse O da hora O man Vamos ver Se existe Isso Essa aqui Levantou Bastante Vocês estão Vendo Então com Certeza Vai parar A pancada E outra coisa O parafuso Inferior Do amortecedor O traseiro O traseiro O traseiro Também vai ser Apertado Aqui Na rampa De alinhamento Vamos ver A de ré Depois Vamos apertar Aqui Beleza Olha aí Carro no elevador Aí Demos uma Uma Fizemos a Suspensão Trabalhar Certo Agora vai apertando O parafuso Aperta o parafuso Aqui Desse lado aqui Também Vai dar um Confere No parafuso Olha lá Confere Parafuso Confere Parafuso Aqui Também Dá outra Conferidinha Aqui Para nós Garantir O leite Das crianças Isso aí Entendeu Então A caminete Está aqui E olha Aqui O detalhe Do prato Do alinhamento Solto Aí você Faz a Suspensão Trabalhar Pega ali Trabalhar E aperta Tudo Na altura E na posição De rodagem Certo Então está aqui Feito Um serviço Dessa maneira E claro Vamos ter que dar uma volta Nessa caminhonete Para aumentar O nosso portfólio De De testes Em caminhonetes Olha aí Vamos ver Certinho Essa aqui Agora Como é que ficou Vamos dar uma volta Com ela agora Sabe o senhor Vamos lá Senhor e senhores Vamos ver Como é que ficou Essa suspensão Aqui na saída Aqui Eu já senti Uma firmeza Na traseira Bem A traseira Que é bem Nessa caminhonete Já deu diferença Já Vamos ver A durabilidade Dessa suspensão Nesse amortiguador Ó Passar no quebra-mola Aqui Vamos ver A altura Vamos ver Como é que fica O Travessão Quebra-mola É Realmente Parece que deu Uma estabilizada Na caminhonete Né Não Não conheço Já vou repetir Ah Netão Você repete tanto Olha só Que legal O cara passando No sinal vermelho Olha que legal Eu vou dizer Para vocês o seguinte Eu não conheço Essa marca Tá gente Não Eu já ouvi falar Mas é a primeira vez Que eu estou tendo Contato com ela Que instalando No veículo Portanto Não vou dizer Que a gente Instala uma peça E as pessoas Coloca Não confunde As coisas Não é porque Eu estou instalando Que eu conheço ela Vamos Espero que seja Mas como eu falei Durante o vídeo Aquele negócio De faltar porca E as buchas E tudo Eu não gostei não Mas tem Vim completir O kit Pronto Para colocar Já é uma dificuldade De colocar essa mola Com a pressão Absurda Na adianteira Temos que usar Todas as nossas técnicas E criatividade Para fazer O serviço Mas está tranquilo Está tranquilo Está suave Está na nave Suave da nave Pelo pneu Da caminhonete O pneu Com rodão Rodão Off-road O pneuzão Agora o kit A altura Deixe aí Com o mostrador De performance Rapaz Você viu Rapaz Ficou firme O quebra O quebra-mola Vamos ver Como é que fica A suspensão Parece que não faz Mais assim Claro Seguir agora Com o cliente Que ele vai O cliente Que vai ter Toda Toda A expertise Ou A Como é que a gente Pode falar O tato Vai ter a sensação Do antes e depois Essa torre Você viu Como é que a gente saiu Da oficina Chegamos aqui Aqui vai ser Duas torres Olha lá Outra torre Construída lá Duas torres Ligadas em cima Com uma passarela Rapaz O bairro da oficina Aqui está ficando chique O bairro da oficina Está ficando chique Muito top E claro Eu vou Vou manter Contato com ele E vou perguntar O que ele achou Da suspensão Se ficou desconfortável Se ficou dura E eu falo Para vocês Vamos ver Durabilidade Dessas peças Enfim Tudo é um conjunto Bem ali Tem um pedacinho De chão Mas ruim Ruim Vamos chegar lá Vamos passar lá E vamos ver Como é que a média Se comporta Lá nesse pedacinho Tinha ruim Aí nós Faz um comentário Para vocês Aí nós Olha aquelas Duas torres Aqui Olha o caminhonete Parece uma Ficou assim ó Estável Sabe Bom Vamos Não vamos Ficar com Muita Com muita Empolgação Não Beleza Vamos chegar Na oficina Agora Muito bem Senhoras e senhores Essa CW4 Se encontra Com 61.132 Certo Instalação De amortecedores De performance Ironman Aí show Luiz Aí o pessoal Perguntando dele Manda um alô Aí pai Ao senhor Luiz E aqui ó Como foi a caminhonete Como é que ela ficou A instalação agora Deixa eu colocar Na panorâmica Aqui Para vocês Dar uma olhada Olha lá E aí Gostaram do visual Da caminhonete Altura As rodas Que o cliente Colocou Pneuzão Certo Pneuzão BF Ele colocou O 265 6518 Acho que é Original Essa medida É original A roda PRZ 4x4 Aquilo que eu falei Para vocês Uma roda voltada Para a Rally Sensacional E a máscara Dos ouro Na SW4 Gostou E gostei Show de bola Neste canal Você tem Todas as informações Do mundo De caminhonete Acessórios Tudo Que você precisar Então Por que você não se inscreveu E se você já se inscreveu Por que você ainda não comentou E se você já comentou Porque você não compartilhou E se você não compartilhou Por que você já não deu like Precisamos que você faça isso Dá o like Comenta Compartilha Dá o like Se inscreve Beleza Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito Sua Peganete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.